Ei você, está entediado? Quer um campi pra desestressar? Pois está no lugar certo! Seja bem-vindo! A Friagem Faz Mal! Friagem Faz Mal ou FFM é um joke campi, ou seja, um show de piadas. Onde você, provável participante, poderá fazer entras divertidas para ganhar mais pontos e ganhar o jogo. E eu, Snowboy, serei o grande anfitrião! Eu também! Oh, olá, Flocos! Snowboy, criamos esse campo para os objetos que procuram se divertir nessas férias. 16 participantes batalham por uma arte e um especial role no server. Eu sei que é pouco, mas sabe? O que realmente importa é amizade, experiência, diversão, aquele papo de sempre. Mas enfim, entre no server da descrição e divirta-se! E até agora!